Hoje eu vou vender alguns carros pagos que eu tenho aqui dentro do Car Parking Multiplayer Porque vocês sabem que eu tô precisando de uma grana né, eu tô pobre aqui dentro do jogo O NASA faliu dentro do Car Parking Eu gastei toda a minha grana né, doando pros outros É, ajudando os outros, também fazendo alguns bugs aí, por exemplo aquele bug lá Que eu ensinei pra vocês da roda, eu gastei muita grana fazendo aquele bug E eu tô precisando de grana, então eu vou tá vendendo alguns carros pagos que eu tenho aqui E eu espero que eu consiga vender, beleza? Primeiro vai ser aqui o Dodge Viper, como vocês estão vendo É um carro pago aqui dentro do jogo E eu também coloquei o Body Kit pago nele E antes da gente tá vendendo ele, a gente vai dar uma customizada aqui, beleza? Galera, eu peço que você deixe o like, que você se inscreva aqui no canal E também, muito importante, vocês ativarem o sino de notificação Pra você não perder os vídeos que eu trago aqui todo dia E antes da gente começar aqui mano, eu queria puxar essa roda um pouquinho pra fora né Porque eu botei o Body Kit aqui e a roda ficou muito pra dentro, véi Beleza? Bom, agora sim eu acho que tá bacana né Só que eu acho que a roda da frente ela tá muito pra fora agora Vamos colocar ela aqui um pouquinho pra dentro Agora sim mano, perfeito, o carro está perfeito Vamos mexer aqui primeiro na roda né A gente tem que achar uma roda aqui que combine com esse Dodge Viper Eu tenho roda paga aqui, mas eu não sei se as rodas pagas que eu tenho Vai combinar aqui com ele Então, vamos partir pra uma roda aqui diferente né Bora ver, ó, essa daqui tá da hora Beleza Cara, o Dodge Viper é um carro aqui muito bom cara Bom demais, é pra você tá fazendo drift Pra arrancada também ele é mais ou menos né Enfim, só que o pessoal não usa bastante, não usa muito ele aqui Essa roda aqui ficou da hora hein Vamos ver se a gente acha uma melhor, senão vai ser essa daqui mesmo Nossa mano, olha essa roda aqui de Ferrari como é que ficou da hora É, vocês podem me criticar aí porque eu botei uma roda de Ferrari em um Dodge Pode me criticar muito, mas eu vou colocar mesmo porque eu achei muito bonita cara Nossa senhora Agora a gente tem que achar uma cor aqui pro Dodge Viper né Bora ver aqui Mas eu acho que vai ter que ser vermelho hein Porque o vermelho combinou demais com essa roda Então ó, vamos achar um tom aqui Vou deixar aqui bem realista ó Agora sim ó Nossa senhora mano, ficou muito bonito Eu quero que vocês dêem uma nota aqui pro nosso Dodge Viper E o aerofólio vai ser esse daqui mesmo, ou baixinho Porque eu gosto de aerofólio baixinho E agora, bora tá botando um adesivo aqui né Pra gente não vender um carro totalmente liso né Já eu sei que é um carro pago né E... Mas eu quero botar alguma coisinha aqui do lado dele Beleza, vamos colocar esse foguinho aqui Bora ver se fica da hora Ó, fica mais ou menos né Se a gente posicionar ele aqui Eu acho que fica bacana ó Perfeito Gostei hein mano Vou copiar ele aqui Vou colocar em preto aqui por baixo ó Pra dar esse efeito aqui de sombra né Pra não ficar tão simples né Ficar um pouco mais detalhado E bora botar aqui do outro lado também Coisa rápida mano Beleza Só pro carro não ficar totalmente liso E olha só o bug da roda acontecendo aqui mano Daqui é horrível quando você vai pilotar Ou a roda fica bugando né Bom, é Esse daqui é o carro parking Que a gente conhece O jogo buga com o carro parado mano Não tem como Olha isso, eu tô mexendo a câmera e o jogo tá bugando Beleza? Vou tentar posicionar aqui do jeito que tá o outro ali Eu acho que vou ter que inclinar um pouquinho mais pra cima Calma, calma lá Inclina aqui Beleza Eu acho que assim tá perfeito mano Não tem muito o que fazer aqui né Será que essa roda tá bugando E deixar só uma sombrinha aqui Mais ou menos Perfeito mano Perfeito assim Vamos colocar alguma coisa aqui no capô né Pra não ficar liso Bora ver Esse adesivo aqui é bacana hein Beleza Perfeição mano Perfeição Colocar a pretinha aqui por baixo Não sei como é que eu vou colocar aqui por baixo né Deixar um pouquinho maior Não é muito legal véi Nossa Eu acho que assim tá bom mano Bom Esse daqui é o nosso Dodge Viper né Uma plotagem bem né Mas O que importa é que ele é pago Olha só como é que o nosso carro ficou aqui dentro da sala mano Qual a roda da Ferrari ficou lindo Bom Quem ama Ferrari vai me criticar bastante né Porque eu coloquei A roda da Ferrari Em um carro americano Em um carro né Muscle Mas Eu gostei demais mano Eu gostei demais Podem me criticar mesmo E bora pra onde que vende carro né Porque é o que interessa mano Bora tentar vender o nosso Dodge Viper aqui ó Ah beleza Tô entrando no lugar errado Beleza É aqui Nossa mano Como é que eu errei essa entrada véi Só de chegar aqui já começa a dar umas travadas né Beleza Todos os lugares aqui estão ocupados né Então A gente vai ter que esperar um pouquinho hein Puts mano É o jeito é esperar né mano O pessoal tá vendendo os carrinhos bem baratinho aqui Mas eu já tô sem grana aqui Se não eu comprava só pra ele sair da vaga ali Ou algo do tipo Mas Eu já tô pobre mano Eu tô sem grana nenhuma Eu tenho 100 contas aqui só Eu acho que nem isso Porque eu gastei tudo Literalmente tudo aqui dentro do jogo E agora eu tô Precisando de uma grana né Acho que tá vendendo aqui M4 Tá vendendo aqui R34 Mano Eu não sei o que fazer Se eu jogar o carro ali na vaga Será que dá certo? Boa Chegou uma URUS ali ó A URUS empurrou o cara Vamos tentar colocar aqui na vaga Beleza a URUS Mano Olha a URUS bugando tudo Ah beleza mano Beleza Vamos tentar aqui de novo Boa Ó Vamos tentar colocar o preço aqui mano Eu acho que eu vou colocar 5 milhões Bom vamos botar 10 mano Se o pessoal não comprar A gente coloca 5 né Já que também tá com W16 o nosso carro Na verdade de colocar 5 né Porque Né Eu acho que o pessoal não vai querer comprar né Já que tá com uma plotagem bem bosta Por mais que seja um carro pago né Não sei se o pessoal vai querer pagar 5 milhões aí Na verdade não sei se eles vão querer pagar 10 né E isso daqui ainda tá uma bagunça né O preço do meu Viper né Ficou em cima da URUS mano Olha só pra isso O preço do Viper ficou em cima da URUS Então ninguém tá sabendo que carro que tá vendendo aqui E o cara ainda entrou dentro do meu Dodge Bom Eu acho que vou entrar em uma outra sala Porque essa daqui virou uma bagunça total Estamos chegando aqui novamente E eu espero que tenha vaga Pra gente tá vendendo o nosso carro Porque aquela hora não teve E Eu acho que agora também não tem né Beleza O jogo Tá meio que Só tem gente querendo vender carro tá ligado Beleza mano Não tem uma vaguinha aqui pra mim mano Os outros carros aqui Não tá nem com preço em cima Mas eles estão parados ali na vaga né Não dá pra entender bem isso daqui Tem uma Hilux ali Entrando com a cara Na verdade eu acho que é uma Raptor né Entrando com a cara ali no Na casa O pessoal querendo trocar carro comigo E eu só queria vender meu carro mano Eu tô precisando de grana Beleza Vamos tentar tirar esse carro daqui Ah tá trancado mano Se não tivesse trancado Eu tirava ele dali Eu colocava o meu na vaga hein Mas infelizmente não deu Bora guardar aqui Ver se alguém sai né mano Alguém podia sair cara Beleza E se eu Ó o cara saiu aqui mano Bora Eu já ia tentar tirar o carro de alguém ali na marra mano Eu ia tentar bugar o carro deles Beleza Vou colocar aqui 5 milhões Eu espero que alguém compre agora né Bora ver Tem uma Mercedes aqui Tem um Sobaro ali também Tem bastante gente aqui até né Beleza E Bora guardar né Bora guardar Se ninguém comprar por 5 milhões aí Eu abaixo mais o preço né Bora ver E é o que tá acontecendo Ninguém tá comprando aqui nosso carro mano Eu tô perdendo a esperança de conseguir vender ele Eu tô perdendo aqui a minha esperança O pessoal só quer trocar véi Acho que tá todo mundo pobre igual eu aqui dentro do jogo né Ninguém tem mais grana Ninguém tem mais nada aqui Eu tenho um monte de carro mas não tenho dinheiro Do que adianta hein Do que que adianta Beleza galera Eu vou ir pra uma última sala Bora tentar agora no deserto né Já que aqui tá todo mundo pobre Vamos ter a nossa última esperança Que é o deserto Estamos aqui no deserto E eu ainda tentei mais uma vez lá na City 1 Sem tá gravando E eu não consegui mano Vender o carro Enfim Tamo aqui E bora ver se aqui a gente consegue As duas vagas aqui estão ocupadas Então galera Eu acho que eu vou partir pra agressão aqui dentro do jogo ó Vamos partir pra agressão Vamos tentar tirar o carro daqui da marra Porque o cara colocou o carro aqui por 90 milhões Sendo que não tem como você comprar carro por esse valor Se o limite do jogo é 50 milhões Então o cara colocou aqui na baga Só pra não deixar outras pessoas venderem né O cara colocou ele na maldade já Então vamos partir pra agressão aqui Vamos tentar derrubar o carro dele Vamos tentar jogar no limbo Alguma coisa mano Só quero vender meu carro véi Só quero ganhar grana aqui O pessoal tentando trocar por R35 Eu já tenho Trocar por Supra Eu também já tenho mano Eu quero dinheiro Dinheiro eu não tenho Se alguém quiser doar dinheiro Eu tô aceitando aí ó Beleza Eu só queria vender meu Supra ó Acabei de falar Supra aí E veio Supra na mente Só queria vender meu Dodge mano Cara eu vou ter que partir pra agressão Ah beleza Se liga só nessa M8 aqui mano Bora conferir Beleza Mano esse aqui é obviamente a M8 aí da RSG ó Só que De uma forma diferente né É tá um pouquinho diferente Beleza É tá bacana até né Ele mudou algumas coisas ali Não sei se ele fez essa daqui do zero Mas tem algumas coisas ali que tá Tá bacana até mano Tá da hora Beleza Eu só quero vender meu Dodge mano Bora continuar aqui na nossa saga De tentar vender um carro Que tá difícil Acho que vou pegar a velocidade Vou atravessar o carro do pessoal ali hein Bora ver se isso dá certo Bom o que eu acho que eu vou fazer mesmo É Vamos tentar aqui mais uma vez O que eu tô pensando em tentar fazer É marcar com os inscritos aí né Que eu sei que vocês tem dinheiro Vocês são ricos aqui dentro do jogo né Depois de ver todos os tutoriais que eu faço aqui De como ganhar grana Ó partindo pra agressão mano Vou tirar o carro dele daqui na marra Depois de ver todos os tutoriais que eu faço aqui Pra ganhar dinheiro Bom vocês devem ter dinheiro pra caramba Então vou ver se eu marco um dia aí Eu chamo vocês no Instagram Na verdade eu vou postar lá no Instagram O nome da O ID e a senha da sala Pra mim tá vendendo alguns carros pagos pra vocês Beleza Então é isso ó Finalmente conseguindo a agressão aqui Ah na verdade ainda tá aparecendo ali 90 milhões Mano esse cara tá trolando Esse cara aqui do Subaru tá trolando Não é possível cara Beleza Eu acabei jogando um carro aqui no Limbo Não mano Eu já tenho Lamborghini também Eu só quero grana Eu só quero grana 5 milhões Já é alguma coisa Bora mano Nossa última esperança aqui Se eu não vender Aê foi Graças a Deus mano Finalmente eu consegui Tá vendendo aqui O nosso Dodge Viper Foi um trabalho Meu Deus do céu Vou ter que cortar muito Esse vídeo aqui Porque Eu tentei em várias salas aqui E nada mano E finalmente eu consegui aqui no deserto Então na próxima vez que eu vou vender um carro Eu vou vir aqui no deserto de primeira Se não der certo eu vou pra cidade Porque né Lá na cidade o pessoal tá meio pobre Aqui no deserto de primeira Aqui já foi Então galera Deixa o like aqui nesse vídeo E o próximo vídeo que eu fizer aqui vendendo carro Beleza O cara chamando no Drift aqui ó Que eu fizer aqui vendendo carro Eu vou chamar os inscritos lá no Instagram Eu vou criar uma sala Passar a senha e o ID lá Pra gente tá Pra mim tá conseguindo vender pra vocês né Porque eu sei que vocês tem dinheiro E não vai ser uma trabalheira dessa Beleza Então é isso família O cara manjando aqui no Drift né Nossa mano O cara manda bem ó A minha internet tá um pouco lagada né Então Ele tá teleportando por conta da minha internet Olha só pra isso Mas É isso mano Eu vou ficando por aqui Grande abraço Deixa o like Se inscreve E dê um trabalho Vender o nosso Dodge Viper